Música Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sejam muito bem-vindos ao canal João Paulo Fonseca. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e hoje é dia de vídeo. E vídeo de Bíblia diz tudo. Vou apresentar, dentro das minhas primeiras impressões, a Bíblia Palavra Viva. Muita gente tem me perguntado sobre essa Bíblia. Foi publicada recentemente pela Paulus. Bom, pela graça de Deus nós conseguimos comprar esse material. É uma Bíblia de estudo. Olha só a grossura dessa Bíblia. É uma Bíblia muito volumosa e é uma Bíblia de estudo católica. Mas isso não impede você, cristão evangélico, de adquirir esse material também para te ajudar a compreender a Palavra de Deus. Ela tem uma erudição muito interessante com base naqueles que ajudaram a fazer as notas de estudo. E a Paulus tem publicado materiais que podem ser utilizados por todos os cristãos, sejam católicos, sejam evangélicos, enfim. É uma Bíblia bem volumosa, capa dura. E eu quero apresentar para vocês, dentro das nossas primeiras impressões, o que essa Bíblia trabalha e qual é o objetivo dela. Tá bom? Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Aí na descrição do vídeo tem um link, caso você queira adquirir essa Bíblia. Vamos para a mesa para a gente conhecer um pouquinho dessa Bíblia Palavra Viva, uma publicação, mais uma Bíblia de estudo, mais uma Bíblia publicada pela Paulus. Vamos lá para a mesa? Vamos conhecer a Bíblia Palavra Viva. Eu tenho certeza que é uma Bíblia que você vai gostar muito. Pessoal, aqui nós estamos com a nossa Bíblia Palavra Viva. É uma publicação da Paulus. Então, mais uma Bíblia de origem católica. Aqui para a gente estar estudando, para a gente estar fazendo comparações, enfim. Nessas primeiras impressões, eu quero destacar, olha só. O acabamento é capa dura, na cor verde, uma capa muito bonita. Ela não é grandona, né? Ela tem 21 centímetros de altura por 14 de largura e 7 de espessura. Mas é uma Bíblia grossa, porque ela tem quase 3 mil páginas. Uma boa encadernação. Olha só, a gente vai abrir. Então, tem aqui essa folha que segura toda a estrutura, a encadernação da Bíblia. A folha é aquela folha meio amarelada, padrão da Paulus. A gente encontra, por exemplo, na Bíblia de Jerusalém, a mesma folha, o mesmo papel. É um papel amarelado, mas é um bom papel, não é tão transparente. Então, aqui tem duas folhas de rosto. Ficha catalográfica. A primeira impressão, agosto de 2022. A gente tem informações aqui da Paulus. Essa Bíblia foi lançada em agosto de 2022, em português. E o detalhe é a informação que tem aqui no início, já na ficha catalográfica, que a tradução utilizada nessa Bíblia é a tradução da nova Bíblia pastoral, que também é da Paulus, publicada em 2014. E os estudos, eles foram traduzidos da Edizione San Paolo, de 2020. La Bíblia escrutate le escriture. É uma Bíblia em italiano, tá? Tem aqui o site. Então, todos os estudos dessa Bíblia, os recursos, foram traduzidos da La Bíblia escrutare le escriture. Então, é só a fico de informação para vocês. E o texto bíblico é da nova Bíblia pastoral, tá bom? Então, aqui tem a lista de colaboradores. E depois nós temos uma introdução geral. Uma introdução geral que traz informações sobre a Bíblia, tá? A tradução, o trabalho que foi feito e também um pouquinho sobre como funciona essa questão de estudar a Bíblia, entender a Bíblia, ligar a tradução, enfim, e tradição também. A gente vê aqui o destaque dos subtítulos na cor vermelha, né? Então, é uma cor que vai estar bem presente lá no texto bíblico, tá bom? Eu ainda não fiz a leitura completa dessa introdução, mas em breve eu vou estar fazendo. Quando a gente for fazer o review completo, eu vou estar falando mais sobre essa introdução que ocupou aí algumas páginas. É uma introdução geral da Bíblia, palavra viva. Abreviaturas. E depois nós já entramos aqui no Antigo Testamento. Eu senti falta de um índice, né? Dos livros. Eu senti falta disso. Mas, enfim. Ela tem introduções aos blocos de livros. Então, tem uma introdução aqui ao Pentateuco. E depois ela entra na introdução ao livro de Gênesis. As introduções, pessoal, são muito completas, pelo que eu percebi. Gastam aí cerca de três, quatro páginas em cada introdução, tanto aos blocos de livros, como também aos livros da Bíblia. Bom, aqui nós entramos no texto bíblico. Então, como é estruturada aqui a página do texto bíblico. Como é estruturada essa página, né? Então, a gente tem o texto bíblico. Não é em colunas. É um texto corrido. Corrido em apenas uma página, né? Não é em duas colunas. É uma coluna apenas. Abaixo desse texto, nós temos notas de estudo. E nas laterais, nós temos referências cruzadas. Então, tudo isso aqui é referências cruzadas. E eu achei interessante que o subtítulo, o número do capítulo, estão na cor vermelha. E também o número do capítulo e versículo, aqui nas referências cruzadas em destaque, também se encontra na cor vermelha. Então, a gente tem aqui também algumas notas da tradução, que é a nova Bíblia Pastoral. Uma tradução bem contemporânea, né? Uma linguagem moderna. Uma tradução que você não vai encontrar caísmos, tá? Então, aqui tem alguns destaques nas notas de estudo, olha só. Com relação à diagramação, uma boa diagramação, né? Uma boa diagramação. Lembra muito a diagramação da Bíblia de Jerusalém, porém, a gente tem esse acréscimo aqui da cor vermelha, né? Depois a gente vai fazer comparações entre as Bíblias, né? Talvez essa Bíblia com a Bíblia de Jerusalém, enfim. Já que é uma Bíblia de cunho católico. Então, olha só que interessante. Eu gostei da diagramação, achei que o nome do livro e o número do capítulo ficaram muito pequenininho aqui no canto. A gente tem um índice lateral, mas não é aquele índice lateral cortado, é um índice tingido, tá vendo? Dos livros. E aí você está perguntando, né? Para mim. Já que é uma Bíblia católica, ela tem os livros a mais? No Antigo Testamento, tem sim os livros a mais. Então, por exemplo, aqueles sete livros a mais, né? Que a gente encontra no Antigo Testamento. Por exemplo, o livro de primeira Macabeu eu já achei. Ele está aqui. Então, logo aqui após a Esté, a gente tem o primeiro livro dos Macabeus, tem a sua introdução. Como eu disse para vocês, é uma Bíblia de origem católica, tá? Mas ainda não analisei as notas de estudo. Enfim, ainda eu vou fazer uma análise completa. É apenas as minhas primeiras impressões. Ela tem muitas notas de estudo. Eu andei lendo alguma coisinha das notas. São notas mais voltadas a tentar explicar o texto, tá? Ela lembra, sim, as notas. Lembra um pouco as notas da Bíblia de Jerusalém, mas não são as mesmas notas, até porque, como a gente viu, são Bíblias diferentes, né? Essa aqui foi organizada em 2020, mas depois eu posso fazer também uma comparação entre as Bíblias. Então, ela tem aqueles livros a mais que os católicos chamam de Deuterocanônicos, né? E os protestantes de Apócrifos. Então, está aqui, por exemplo, Eclesiástico, né? Olha só que interessante. Caminhando aqui para o final do Antigo Testamento, vou dar uma folheada. Aqui tem Obadias, Sonfonias, Zacarias. Aí nós encerramos aqui o Antigo Testamento, Malaquias. Todos os livros têm uma introdução. Às vezes, como a Bíblia tem muitas páginas, né? Às vezes fica um pouquinho apertado aqui na coluna, na lombada, né? Nessa parte central. Então, é por conta do tamanho da Bíblia, porque não é uma Bíblia larga, né? É uma Bíblia que ficou bem estreitinha. Não é uma Bíblia tamanho, assim, grande, né? É uma Bíblia saindo do médio, mas que tem muitas páginas, né? Então, aqui, Malaquias. As notas de estudo também... Os versículos das notas de estudo estão na cor vermelha. Então, o vermelho é um destaque. Talvez ficaria legal se tivessem colocado os versículos um pouquinho mais destacados, né? O número dos versículos, porque é um texto corrido. Mas, o tamanho da letra não é uma letra grande, é uma letra de tamanho normal. Então, aqui nós encerramos o Antigo Testamento, tem uma introdução a Evangelhos e Atos, introdução do Evangelho de Mateus, e aí nós entramos no conteúdo. Pelo que eu percebi, é padrão a questão texto bíblico, em uma coluna apenas. Tem essa linha vermelha nas laterais. Aqui do lado, a gente tem as referências cruzadas. Abaixo do texto bíblico, isso aqui é nota de estudo no rodapé, tá? Então, por exemplo, vamos ler uma nota aqui, ó. Mateus capítulo 1, versículo 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. 23. Eis que a Virgem vai engravidar e dar à luz a um filho, e chamarão com o nome de Emmanuel, que significa Deus conosco. Aí o comentário. Se cumprisse. Nos dois primeiros capítulos de Mateus, transbordam as chamadas citações de cumprimento, ou seja, citações do Antigo Testamento introduzidas com palavras como Isso aconteceu para que se cumprisse, como a genealogia, são um modo de dizer que o nascimento de Jesus não é apenas um acontecimento isolado, mas leva a cumprimento o projeto que Deus iniciou com o povo de Israel. Vamos ver a nota de Daniel 12. Interessante, né? Às vezes coloca aqui partes dos versículos, na cor negrita, na cor vermelha. Então, eu achei, assim, interessante, bem organizada, né? Tem bastante notas. Então, muito legal mesmo, assim, dentro das minhas primeiras impressões. Ainda eu não li nada das notas, né? Deixa eu pegar uma outra nota aqui, de Mateus capítulo 28. Vamos lá. Olha só, capítulo 28, né? Versículo 19. Quando o texto diz, Aí tem aqui, ó, o versículo 19. Trindade, mistério fundamental do credo da revelação cristã. A fé na Trindade nasce da experiência vital dos primeiros cristãos que acolheram Jesus Cristo como salvador. As formas trinitárias do Novo Testamento, mais precisa. E tem aqui um estudo sobre a Trindade, passagens bíblicas, né? Bem legal. Então, esse é o padrão que a Bíblia tem, tá? Eu não percebi nenhum recurso a mais, além de texto bíblico, referências cruzadas. Tem muitas referências cruzadas. Eu achei isso bem legal. Das Bíblias católicas que eu tenho, essa aqui parece que mais tem referências cruzadas, né? E abaixo, notas de estudo, que te ajudam a entender o texto, tá? Então, achei isso muito legal. Aí, quando a gente chega aqui, por exemplo, em Gálatas, né? Olha só, tem uma introdução aqui, muito completa, o livro de Gálatas, e aí o texto bíblico, enfim, né? Olha só, tô na página 2947. Muita gente tá me perguntando, mas por que é tão volumosa assim? Porque é uma Bíblia que tem notas de estudo, e além disso é uma Bíblia completa, né? Que trabalha, inclusive, os livros que os protestantes não consideram canônicos, né? Então, é isso, pessoal. E quando a gente chega aqui no final de Apocalipse, capítulo de número 21, 22, a gente encerra o conteúdo da Bíblia, a gente tem aqui um quadro cronológico comparativo da Bíblia e das civilizações antigas, interessante esse recurso. Em seguida, nós temos alguns mapas em preto e branco, índice das notas, então, às vezes você pode procurar algum assunto nas notas de estudo, e aí sim nós encontramos um índice geral. Então, o índice geral está no final, tá bom? Então, alguns materiais costumam usar esse tipo de recurso no final. Não é a primeira Bíblia, não é o primeiro livro que encontra o índice geral no final, tá bom? Então, tem mais de 3 mil páginas realmente essa Bíblia. Então, está aí. A Bíblia Palavra Viva é apenas as minhas primeiras impressões desta Bíblia de estudo publicada pela Paulus e que nós temos o prazer de apresentar aqui no canal. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho